Segunda queima de verdade, com o braço em cima, tá bom? Subiu, tira o braço, tira os joelhos, baixa, 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 desceu, sobe com o joelho, tira o joelho, abaixa, desceu, sobe com o joelho, está quase, puxou. A sacana sai em cima, é um chão forte, de verdade, como se tivesse algo muito menor na missão para puxar. Foi, salta, volta, vamos lá, vamos lá, puxando, devagarinho, põe o joelho na subida, tira os joelhos, desce. Sobe com o joelho, vamos lá, meu Deus, desce, vamos lá, senão eu vou conseguir manter o braço em cima, nossa, salta de volta, vamos. Meu Deus do céu, meus braços não, não, sete segundas, aguenta a mão comigo, quatro, três, dois, aí, um, gente, respira. Deve estar que nem eu aí, né? Então, respira. Respira, recupera um pouquinho. Hora de tomar água de novo. Fechou nosso treino por hoje. Tá bom. Missão cumprida, ó, alma lavada. Até o próximo treino. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho